Oi meus amores, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu já vou iniciar esse vídeo aqui no shopping. Da última vez que eu vim num parquinho da Playland, que eu postei lá no Instagram, muita gente pediu pra mim gravar um vídeo indo lá. Então cá estou eu para gravar, hoje viemos aqui no shopping pra gente brincar nos brinquedos lá do parque da Playland, né? E resolvi gravar tudo pra vocês, espero muito que vocês gostem, tá bom? E antes de tudo, já vai deixando muito like, tá bom? Pra quem não se inscreve aí no canal, ativa o sininho de notificação pra vocês receberem todos os vídeos novos. Me acompanha lá no Instagram também, que vai estar passando aqui pra vocês, o link vai estar aqui na descrição também, tá bom? E é isso gente, agora bora lá pro parque que eu vou mostrar pra vocês como que é lá e a minha reação, a nossa reação e nos brinquedos, tá bom? Então bora pro vídeo. E aí gente, agora? Procure outra passagem, outra entrada. E aí gente, agora? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto